Ela tá lá em cima, eu não tô botando uma fé, velho. Cara, que loque! Mano, uhul, puta que o pariu, mano! Ela tá lá em cima, brother! Cara, eu não tô acreditando, brother! Uhul, uhul! Olha lá em cima, galera! 113 metros de altura! Cara, ela tá lá em cima mesmo! Essa domitila é muito louca, brother! Cara, quanta frieza, malandro! Olha a avenida aqui embaixo, ó! Ela vai pular, brother! Ela tá pra pular! Cara, eu não tô botando uma fé! Puta, velho! Eu não tô botando uma fé! A gente já tá agora, meu, que é uma hora aqui! E ela chegou lá em cima, uma hora! Mano, ela tá lá em cima! menta ele tá lá em cima! A gente já tá lá em cima! E aí E aí Titor